Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Atendendo a pedidos Angélica, Leida, Valdenice O pessoal perguntou pra mim se eu vou fazer a resenha do protetor solar Que eles viram lá no meu status do Whatsapp Whatsapp não, perdão, do Instagram Que eu adquiri o protetor solar aí Da Abelha Rainha, Rainha Solar FPS 70 É um grande lançamento ao destaque deste mês Pois, além de ser um fator alto, fator 70 O produto está em promoção por apenas R$ 36,99 Gente, um protetor solar, fator 70 Que ainda previne contra sinais de envelhecimento Por um valor desse, por apenas R$ 37 Claro que eu ia comprar E claro que eu ia trazer aqui pra vocês, pro canal Lembrando, gente, que esse valor pode variar, né? Até a gravação desse vídeo, até o valor que eu vi e que eu paguei é R$ 37 Mas você pode depois encontrar ele com um valor maior, obviamente Ou um valor até menor Então o valor que eu paguei foi R$ 37 Por favor, depois não brigue comigo aí que você achou ele depois com um valor cheio aí, entendeu? Então, gente, ele vem assim na caixinha Aqui você já vê na caixa o grande destaque, né? FPS 70 Proteção UVA mais UVB Protetor solar com vitamina E Previne contra sinais de envelhecimento E contém 60 gramas Olha que laranja lindo E esse é ele 60 gramas Ele é pra todos os tipos de pele Não é gorduroso, sabe? Não fica pegando Você passa Ele some rapidinho No momento que você passa ele Você já sente o toque seco do produto A textura não oleosa Aí também você já vê que ele tem uma hidratação até intensa Protetor solar, gente É uma coisa que eu invisto muito Aqui no canal tem uns shorts Sobre Tanto que eu gastei em protetor solar Só um ano passado De marcas diferentes Mas esse marcas de venda direta, né? Que é o que eu mais compro Porque a maioria deles já tem, assim Além de proteção Ou às vezes tem cor Apesar de nunca ter usado protetor solar com cor E também E além de ajudar, né? Prevenir o envelhecimento precoce Então eu procuro muito protetor que tenha isso Então esse protege 70 vezes mais Contra as queimaduras do sol Vou abrir ele aqui pra vocês, gente Vou passar na minha pele Pra vocês verem como é que ele é Tá bem? Vamos ver se ele vem lacrado Não, não vem lacrado não Vem aberto Esse aqui veio Vem aberto Vamos tirar ele aqui Uma textura bem assim Uma textura bem grossa, sabe, gente? É um pouquinho bem E ela some rapidinho Some rapidinho Nossa, senão Você nem sente que tá com protetor Ele tem um É um creme bem grosso Mas quando você passa ele Some rapidinho Você nem sente que tá com protetor Assim que é bom Pelo menos realmente promete E não fica com aquela Coisa pegajosa, né? Protetor pegajoso é ruim demais Mas geralmente o protetor pegajoso É mais pra praia, né? Pro mar, pra piscina Pra não sair na água Então geralmente o protetor Que é muito pegajoso É mais por causa disso Ah, incrível Por menos gostei Valeu o investimento, hein? Um FPS 70 por R$ 37 Fora a embalagem, né, gente? Agora tá show de bola Antes tinha uma embalagem Muito pobrinha Vamos dizer assim, né? Uma embalagem muito basiquinha E agora a embalagem tá chique, hein? Tá um laranjinha Mais bonito Mais chamativo Tá esse detalhe dourado Agora Show de bola Gente É isso que eu tenho que falar Desse protetor hoje Essa é a resinha Desse produto Espero que você tenha gostado Deixa seu like Deixa seu comentário Se inscreva no canal Se você caiu aqui De paraquedas E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau